Antes de começar o vídeo, se você quer garantir o novo manto do Timão com o melhor preço possível com a qualidade idêntica original, o link está na descrição e usando o código 1000 grau você tem 5% de desconto em todas as compras, corre não perca tempo. O Duílio montou uma armadilha porque ele sabia que a chapa dele não iria ser capaz de ganhar e o Augusto caiu perfeitinho para ficar com a culpa de acabar com o Corinthians e tudo tá dando errado como ele planejou. Pra esse time ser ruim falta muito, é simplesmente um filme de terror e o Uri Alberto tá de sacanagem, puta que pariu que tá acontecendo Corinthians, me explica porque eu não sei mais o que dizer. O Piton no Timão não fazia gol, mas no gol no Corinthians esse homem faz. Não sei se o Timão que é muito ruim pra tomar gol do Piton ou o Piton que ficou muito bom é o Vasco gente, não ganhamos do Vasco vocês vão querer ganhar de quem? São 14 anos de invencibilidade quebrada. Ser ideia é realidade sim. Meus parabéns Augusto Melo, você é o melhor presidente da história, o tanto de cagada que você faz não tá escrito. Sem comentar as pessoas que você apresenta como contratação, dá até entrevista coletiva. Mas nem assinou o contrato ainda e o cara não quer assinar. Acorda Augusto Melo, a renovação e transparência é a pior de todas, mas você é muito fraquinho como presidente, vai acabar quebrando o Coringau. Então se você gosta mesmo do Timão como você dizia, abre o olho por mais tarde que seja talvez dá pra salvar alguma coisa. O último caso, pular do barco, mas pensa comigo se você sair vai ficar pior que já tá.